Música Foi entregue nesta quarta-feira a licença de instalação para início das obras do Complexo Pontal na Zona Sul de Porto Alegre. A licença garante o cumprimento de exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para a preservação do patrimônio histórico existente no local. É mais um espaço de frente para o Guaíba que a população está recebendo. É importante dizer que é uma área pública que faz parte do empreendimento por doação e em tratativa entre a Prefeitura e o empreendedor se chegou a um acordo para já antecipar a entrega parcial da área pública. Então a população já pode usufruir desse lindo espaço aqui. A área total do empreendimento tem cerca de 115 mil metros quadrados e deve abranger lojas, restaurantes, hotel, salas de escritório, centro médico, centro de eventos, sala de cinema e serviços. Com um investimento de R$ 375 milhões, totalmente da iniciativa privada, o público vai ter à disposição no parque, arquibancadas e mirantes, piers, pista de caminhada, playground, um memorial do estaleiro só e 52 vagas de estacionamento. Era uma área que não era ocupada, era uma área com problemas sociais, problemas inclusive de crimes. Então a ocupação dos vazios urbanos é muito positiva para a cidade. Então aquilo que era um espaço abandonado hoje se transforma em uma praça e a partir do momento em que o empreendimento é concluído vai ter todo esse leque aqui de opções. A previsão é que as obras do parque estejam concluídas até dezembro de 2020 e as demais até agosto de 2021. O calor seguirá presente em boa parte do estado nesta quinta-feira. Na região central, no noroeste e no leste, o sol predomina com pequeno aumento de nebulosidade. Já no sul e na fronteira oeste, a chuva deve voltar e não estão descartados granizo e tempestades. As temperaturas seguem em altas. Em Porto Alegre, faz mínima de 17 e a máxima chega a 28 graus. Faz mais calor ainda em Rio Pardo, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Já em Erechim, a variação térmica será maior, com a mínima em torno de 12 e a máxima chegando a 26 graus. Legenda Adriana Zanotto